Por algum motivo eu pensei que isso aconteceria mais rápido, pessoal, mas não. A primeira skin com 5 de um dos 3 adesivos mais caros do jogo foi criada só agora, 6 meses depois do update da Valve que permitiu que até 5 adesivos fossem colados em qualquer arma do jogo. No total, pessoal, nessa skin, mais de 2 milhões de reais foram investidos. 2 milhões de reais em uma skin de CS. 3 milhões de reais em uma skin de CS. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, Rian aqui. Pessoal, eu não sei se é porque o Major Xangai está se aproximando, acredito que sim, mas colecionadores pelo mundo estão fazendo loucuras envolvendo skin de CS. Hoje, os adesivos mais caros do jogo são, na ordem, Titan, Eye by Power e Reason. Todos holográficos, todos de Katowita 2014. Só agora, depois de 6 meses que a Valve começou a permitir que até 5 adesivos fossem colados em qualquer arma do jogo, antes disso, apenas Revolver R8 e a Teco Teco de Terra e a G3 SG-1 tinham esse quinto slot. Enfim, só agora, depois de mais de 330 dias, temos uma skin com 5 de um desses adesivos. Já, já, eu vou mostrar qual é essa skin e qual também é o adesivo. Mas antes, eu quero mostrar outros crafts que também foram feitos nos últimos meses e que ninguém falou sobre. Ninguém mostrou e são impressionantes também. Só antes, galera, rapidinho, custa nada, só chequem aí se ainda estão inscritos. O YouTube segue desinscrevendo algumas contas do nada. Eu sei que pode parecer, mano, blefe da minha parte, mas todo vídeo aparece alguém dizendo que foi checar e realmente, de fato, viu que não estava mais inscrito. Checa aí, mano. Se inscreve, aproveita aqui que está aí embaixo, deixa o like. Estou te pedindo duas coisas que é de graça, pô. No dia 20 de abril, o colecionador Roblox, são 2,4,5. Gastou aproximadamente 15 mil dólares para criar essa Alpe Gangner com 4 adesivos da Mousesports de Katowita 2014 e todos adesivos holográficos. Float bom para Gangner, 0.01. Não é um craft que me agrada. Acho que não tem nada a ver, né? Uma Alpe azul com um adesivo vermelho. Muito diferente do craft dessa Oil de Lotus, que tem uma história até meio que bizarra por trás. A Oil de Lotus em si já é uma skin muito cara. No caso, a AK mais cara do jogo. Deixando de lado, obviamente, as Blue Jams, né? Que, enfim, é uma exceção, porque é um perene raro de uma skin específica. Algum maluco com muito dinheiro pegou uma Oil de Lotus com 4 adesivos Vox Rollo de Katowita 2015. Embora seja Katowita 2015, é um adesivo muito caro. O cara raspou praticamente todos os adesivos, deixou apenas um. E, no lugar, colou aí na AK adesivos dignitas, holográficos, de Katowita 2014. Cada adesivinho desse custa pelo menos, pelo menos, 30 mil dólares. O último, ele colou em cima do Vox. Não entendi, ficou ridículo. Eu acho o dignitas muito bonito. Talvez o adesivo mais bonito do jogo. Porque o efeito holográfico está presente apenas no olho do Alien. Então, conforme você anda com a skin, mexe a skin, o olho do Alien muda de cor, fica legal em qualquer arma. Inclusive, no Oil de Lotus. Mais um em cima ali do Vox, não... Sei lá. Tem clipe do cara fazendo isso. Vox de Katowita 2015 foram raspados. Vox de Katowita 2015 foram colados. E de uma maneira... Única, né? Eu não conheço o Tricin que tem adesivo de Katowita 2015 com 5 adesivos colados dessa maneira. Nessa posição. O total aqui, só em adesivo... Mano, quase 10 mil dólares. Cada adesivo é 1.900, se façam as contas. É, por aí. Mas eu gostei. Eu achei que ficou legal o resultado final. Além da Desert Eagle, teve esse outro craft aqui envolvendo adesivos Vox holográficos de Katowita 2015. Esse craft, ele é legal. Eu gosto da maneira que o cara fez, só que não é novidade. Aconteceu agora há pouco. Só que, anteriormente, outra pessoa já fez exatamente a mesma coisa. É legal, acho que é válido eu mostrar aqui pra vocês. Só que há outras quatro iguais. O mesmo dessa outra gangna que foi feita no último dia 27. É um craft que, inclusive, eu acho muito mais legal do da Vox Emmer. Só que é tão legal. A comunidade gosta tanto. Existem 13 no mundo. Com 5 adesivos. Voltando a falar de Warrior de Lotus, teve essa daqui. O cara colou 5 adesivos de Katowita 2014 e 5 Reasons, mas não holográficos. Não é sobre essa skin aqui o tema do vídeo. O que eu tenho pra mostrar é algo muito mais impressionante. O tamanho da minha pica. Mas esse daqui eu achei legal, porque esse adesivo não holográfico, ele tem um tom de laranja que ou é igual ou é muito semelhante àquela flor maior da Wild Lotus. Então, eu, particularmente, achei legal esse craft. Ele colou 5, mesmo sendo a versão não holográfica, é um adesivo caro. Então, além do preço da Wild Lotus Factory New, ele desembolsou aí nesses 5 adesivos aproximadamente 16 mil dólares. Cada adesivo descusta uns 3.200 dólares. Então, é isso mesmo. Por aí, 16 mil dólares. E a AK, embora seja uma Wild Lotus Factory New, é uma Wild Lotus 0.001. Então, ele pagou muito mais caro do que uma Wild Lotus comum. Pelo menos aí uns 3 mil dólares a mais. M4x4 Howl, a skin de M4, mais rara e, consequentemente, mais cara do jogo. Foi a skin escolhida para ser a primeira a ter 5 adesivos de um dos 3 mais caros aí do mundo. Howl Factory New StatTrek. Uma skin que hoje custa em torno de 14 mil dólares, porém, uma skin antiga do jogo. Podemos até dizer que é uma skin tradicional. E essas skins tradicionais, é comum que existam com 4 Titans, com 4 By Powers. Até porque, muitas dessas, quando foram feitas lá no passado, o adesivo não era tão caro. Titan hoje, que vale mais de 75 mil dólares, já custou abaixo de 500 dólares. By By Power holográfico, Reason Gaming, também, mesma coisa. Só que o update começou a permitir que um quinto adesivo fosse colado em qualquer arma do jogo, chegou só agora, em fevereiro de 2024. Então, se alguém, em algum momento, quisesse pegar uma skin rara e colar 5 de um dos 3 adesivos mais raros do jogo, o caminho mais fácil seria a pessoa pegar uma skin que já possuía 4. Eu apostava que isso aconteceria pela primeira vez com uma Cablo Gen. Uma Cablo Gen com 4 Titans, existem algumas pelo mundo. Alguém pegaria uma dessas e colaria um quinto Titan. Eu tinha certeza que seria isso. Primeiro, pela Cablo Gen ser outra hypada. Pelo Titan combinar com a Cablo Gen. É uma K azul, com adesivo azul, embora o tom ali de azul seja diferente. Fica legal, é uma combinação bacana. E assim, é a K mais hype do jogo, com adesivo mais hype do jogo. No entanto, a skin da vez foi uma M44 Hall. Back to New Star Trek de Float 0.004. Uma skin que já possuía 4 By By Powers e agora tem um quinto. Quem entende do jogo, quem acompanha esse mundo das skins há alguns anos, sabe como isso é histórico, tá ligado? Se passaram 5 anos e as pessoas ainda falarão disso que acabou de acontecer. Ela pagou 60 mil dólares em um adesivo desse solto. Polou na skin, eu confesso que se eu tivesse esse M44 Hall com 4 By Powers, eu gostaria sim fazer isso. Voltando pra reais, dá aproximadamente 330 mil. 330 mil num adesivo. O cara, mano, compra um AP, tá ligado? Aqui no Brasil. Esse craft fez com que essa house tornasse a arma mais cara já criada esse ano. Até então, o recorde era da M44 Olho de Oros com 4 Reason Gaming. E custou cerca de 180 mil dólares apenas em adesivos para ser criada. Vocês vão falar, pô dog, 180 mil dólares mais 60 mil dólares da M44 Hall. Porque embora a Hall tenha 5 adesivos, o cara só pagou pelo quinto. Beleza, porém, a M44 já com os 4 By Powers foi comprada esse ano também, em maio. E nessa skin, ele não pagou menos aí de 200 mil dólares. Tô levando em consideração a compra da Hall também 4 meses atrás. É o craft mais caro do ano. E só se alguém craftar um quinto title no Macablo Gen pra bater esse recorde. Eu sei dessa informação que a M44 Hall foi vendida em maio. Primeiro, por esse tweet aqui do Robert, que vocês podem ver. Do dia 9 de maio, onde ele se diz muito feliz por ter conseguido organizar e intermediar a transação de um dos artesanatos mais renomados do jogo. Na época, a M4 ainda com 4 adesivos. E também, pessoal, pelo flow de data base, onde a gente consegue ver aí por onde a skin passou. Enfim, todo histórico. Esse daqui é o perfil do dono da M4 mais cara do mundo. O cara que foi louco de colar o quinto adesivo. Não é alguém que queira aparecer. Vocês podem ver que, por mais que ele tenha o nível 110 na Steam, ele não colocou nenhum destaque aqui de inventário. Mesmo assim, o inventário dele não é privado. Então, a gente consegue ter acesso aqui a todas ou quase todas as skins que ele tem. A Hall já tá aqui na primeira página. Cinco adesivinhos ali, mano. Isso daqui é maluquice, velho. Além disso, ele tem uma caramba de aquecimento de aço 387. Aqui, pra quem não sabe, é o pattern da melhor bloodsham possível pra caramba. Uma skin dessa custa pelo menos 200 mil dólares. Principalmente com esse float, né? É uma testada em campo com float baixo, muito próximo de Minimal Air. Vamos ver o que a gente mais encontra aqui, ó. M41S Hot Rod 0.007 com 4 Hell Razers holográficos de 2014. Tem um adesivo muito, muito caro, né? Em comparação a Herbal Power, mas tem sim o valor a se considerar. Ele tem uma pira aqui com a AWP descarga elétrica. Não sei porquê, mas olha quantas ele tem. E eu reparei que ele também tem muito, que é 47 aquecimento de aço. Minha teoria é que ele, mano, tenha feito vários e vários contratos buscando um macaculo que tem certo aquecimento de aço 661. Todos os contratos que deram errado, ou seja, que ele não ganhou o Maca e ganhou aquela Desert Eagle Hipnótico que é da mesma coleção. Por a Desert Eagle Hipnótico não tem nada demais, ele deve ter feito um outro contrato. E aí ele conseguiu essas AWP descarga elétrica, porque fazem tudo parte de uma mesma coleção. Ele tem uma M9 Fulbi, ele tem uma Butterfly Emerald. E uma Glock Fade que vai a curiosidade, já foi minha. Quer dizer, tenho quase certeza que já foi minha. Deixa eu pesquisar aqui. Eu tinha uma muito parecida com essa. Eu vendi pro Anoma ali em 2022. Ó, a skin é essa. A gente puxa aqui o histórico. É isso mesmo. Já foi do pai. Impressei até pro Paulinho numa hora ali, ó. Na época essa Glock devia custar uns 5 mil dólares. Vocês... Tem algum amigo que vocês confiou ao ponto de emprestar uma Glock de 5 mil dólares? Um amigo... E tem hack no PC. No final, eu acho que isso é muito otário. Mas é isso, pessoal. Só lembrando, né? Aquela dica, aquele conselho. Vocês podem não confiar em mim. Vocês podem não acreditar na minha palavra. Mas pesquisem. Vocês verão que eu não tô mentindo. Na hora de comprar skin, fuja da Steam. Opite pelo Skin Smoky. Quando você tem uma skin pra vender bem, tudo vai depender da hora da compra. E pra comprar pelo melhor preço, Skin Smoky. Link do site na descrição. Então, tomem muito cuidado, porque há clonagem de sites. Então, se você pesquisar por Skin Smoky no Google, é bem provável que você caia em um site igual do Skin Smoky, só que feito ali por um grupo de, enfim... Safados. Esse moleque é safado, mano. Que clonam o site, pagam o anúncio do Google pra ficar lá em cima. Então, pra não ter erro, link na descrição. O Skin Smoky é o site de troca, mas lá também você pode comprar skins. E o legal é que comprando skins, você ganha 35% de bônus. 35% é muita coisa. Depostou 100 dólares, ganha 35 de bônus. Depostou 200, ganha 70. E assim vai. Funciona também com valores menores. Só que pra ter 35%, você precisa utilizar o Pondog ali na hora do depósito. Fechou? É isso, guys. Tamo junto, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o Show 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho